Olá, gente, eu sou o Marcelo Freixo, deputado estadual do PSOL. Na Assembleia Legislativa, presidi a CPI das milícias. Aí, em Caxias, esse ano, na eleição para vereador, vocês têm uma excelente opção. É o Fábio Pereira. O Fábio é professor, é um militante que eu conheço há muito tempo. Ele vem candidato pelo PSOL, o seu número é 5888. Trabalhei junto com o Fábio, conheço de perto toda a sua história, conheço a sua identidade com Caxias e o quanto ele pode ser um vereador decisivo na história dessa cidade que precisa tanto de ética na política. Eu peço que você conheça o Fábio Pereira, busque saber da sua história. Tenho certeza que você, tanto quanto eu, vai gostar e vai apoiar o Fábio. É muito importante elegê-lo vereador da cidade de Caxias. O número do Fábio é 5888. Confio e apoio plenamente. Fábio Pereira, PSOL.